Esse é mais um guia de sobrevivência gastronômica em Porto Alegre e a gente veio num lugar clássico no Centrão pra comer bem barato Criscos, vamo dar uma confida nisso ai Mais uma vez eu vou na La Minuta que é a refeição dos campeões e mais uma vez eu troquei a salada pro batata um prêmio pro cara que inventou batata frita fez um legume, fica bom Cara, olha o tamanho desse bife é, primazil 14 filas, baita pratão aqui de comida essa batata aqui com aquele gostinho de fritura de lanchonete não tem nada melhor que isso o ovinho com as gemas pra estourar no arroz olha o caldinho grossinho tribom, caseirão se tiver passando na bora, se tiver com fome vem aqui eu pedi um cheese bacon com coração que bom é aquele bacon grande com ovo, porque cheese tem que ter ovo queria informar todo mundo que o cheese tem ovo não é cheese porque lá em passos fundos não precisa nem pedir o cheese o ovo, o cheese é 12,50 e ai eu assim não to morrendo de fome o pastel é 4,40 você fica com muita fome no peço 2, tá ligado? me lembrou aquele episódio do Simpsons, tá ligado? do que o Homer quer engordar vou deixar o link ali de um vídeo pro pessoal entender do que eu to falando frito bem rápido a massa bem crocante, só na massa já ta divertido, já vi ele dentro meio ovo inteiro meio ovo inteiro não dá pastelzinho sozinho é uma refeição pra quem não é desgranado que nenhum olha só o ovo cara isso aqui é vida cara eles tem um jarrão de suco que nem na lanchera e a gente pediu um jarrão de suco de limão que o cara faz na hora tipo aquela limonera suíça nada mais refrescante do que um sucão de limão sem açúcar ai tu pode pedir ao sucareiro ali tu bota quando o suca tu quer 10 kg uma joga de suco de limão entre 3 cara tem várias alternativas ai tu pode vim comer um rangão que nem esse que eu comi uma laminuta pegadona porra x de coração com bacon meu só pode ser coisa boa olha aquele pastelão que o Adelino comeu ali meu uma metade de ovo inteiro cara é muita coisa meu e aqui é tipo a feira das frutas cara só tem fruta fresca pra eles fazerem com o suquinho na hora tudo bem delícia compartilha o vídeo ai com os teus amigos se tu gostou segue lá no youtube segue lá no facebook dá uma olhadinha lá no instagram que a gente tem as fotos maneiras lá do onde a gente ta arrangando e é isso ai, até semana que vem